O esforço liberta, a vitimização rebaixa e escraviza o negro. Parabéns ao primeiro colocado na escola de sargentos de logística do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. A cor da pele não é obstáculo nem pedimento a que nenhum negro do Brasil conquiste o reconhecimento. Sérgio Carmargo, presidente da Fundação Palmares. Sérgio Carmargo, presidente da Fundação Palmares.